Torne-se o mestre da sua realidade em questão de segundos. Bárbara Marciniak disse. Tudo muda quando você começa a emitir sua própria frequência em vez de absorver as frequências ao seu redor, quando você começa a imprimir sua intenção no universo em vez de receber uma impressão da existência. Provavelmente já é bastante óbvio, para você que a percepção molda a realidade. Cada pessoa que você conhece, incluindo você, está em uma dimensão de consciência, que está moldando sua realidade por suas crenças profundas sobre isso. O mundo externo é simplesmente o universo dizendo. Sim, você está certo, para o que quer que acreditemos sobre isso, manifestado na forma física. Então, sobre o que você quer estar certo para aqueles que vivem inconscientemente, o que significa que sua mente e seus pensamentos estão fazendo uso deles, e não vice-versa, o mundo pode parecer um lugar ameaçador. Quando alguém se sente vítima das circunstâncias e depende apenas da lógica, ou de fatos comprovados para fazer escolhas, pode parecer que é necessário muito esforço, para fazer a vida que queremos. Mas à medida que se começa a despertar na consciência, torna-se mais evidente, que somos realmente muito mais poderosos do que imaginávamos anteriormente. Quanto mais alguém, se alinha com seu próprio criador, e poder interior, mais o universo começa a servi-lo, como mestre da criação. Simplificando, quanto mais alguém acredita e confia em seu próprio poder, o mundo externo começará a refletir a evidência dessa crença. Então, como alguém vai de vítima das circunstâncias, e essencialmente impotente para o criador final e potência de seu mundo? Bem, isso pode realmente acontecer em questão de segundos, e, sem surpresa, é tudo uma questão de perspectiva. Em seguida estão cinco perspectivas para assumir agora, a fim de mudar sua energia de impotente para poderosa. Ao longo do tempo, quanto mais uma pessoa incorpora essas mudanças de perspectiva em sua mente consciente, isso vai passar para o subconsciente, que é responsável por moldar nosso mundo externo, e se tornar um mestre de sua realidade. 1. Mude de por que isso aconteceu comigo, para como isso está aqui para me ajudar? Se você está esperando criar conscientemente cada momento exatamente, como você imaginou em sua cabeça no período de tempo, que você espera que aconteça, você vai esperar muito tempo. O fato é que estamos cocriando a realidade com nosso superior, e quase todo o tempo, as coisas vão acontecer de uma maneira diferente, e em um período de tempo diferente, do que queremos ou esperamos, e tudo bem. Tudo o que está acontecendo, está aqui para nos ajudar, mesmo que não seja planejado, mesmo que seja doloroso, e mesmo que não saibamos como está nos ajudando. O ser poderoso sabe, que o universo só lhe trará situações, que estão favorecendo sua evolução, então da próxima vez, que acontecer algo que você não esperava, simplesmente pergunte. Como isso está aqui para me ajudar? Imediatamente estaremos alinhados com a fé, e não com o medo. 2. O que estou sentindo, é o que está curando. Quando alguém se sente inundado por emoções dolorosas, é compreensível que tente resistir, negar ou se distrair para não ter que suportar a dor. Mas um ser poderoso sabe, que nenhuma emoção está acontecendo por acaso, nem deve resistir a nenhum sentimento. Nós somos realmente capazes de curá-la à medida que a sentimos. A única razão pela qual, as emoções dolorosas continuam voltando no tempo é, porque nós repassamos a situação em nossa mente que provocou o sentimento, e começamos a acreditar que aparecerá novamente. Sentimos a raiva, ou a tristeza ao revivermos a situação. Isso magnetiza as emoções para nós, em vez de liberá-las, e curá-las. A vida continuará a nos dar oportunidades para curar as emoções, colocando-nos em situações em que somos levados a sentir raiva, tristeza, ou outra qualquer coisa. No entanto, quando nos alinhamos com o nosso poder, acolhemos todas as emoções, e deixamos tudo bem se estivermos sentindo algo doloroso, porque percebemos que estamos nos curando, com o que estamos sentindo. 3. A intenção é tudo. Nossa intenção cria nossa realidade. Disse Wayne Dier. Nossa intenção é talvez a ferramenta mais poderosa, que temos para criar nossa realidade. Isso é o que define as regras que o universo deve seguir, quando estamos criando nossa percepção da realidade. Mas é importante não ser muito específico com isso, pois isso limita a capacidade, criativa do universo e também levará apegos aos resultados em nossa mente, o que provavelmente levará à decepção ou frustração. Então, em vez de dizer algo, como, pretendo ganhar 10 mil reais hoje, diga algo como pretendo ver o presente em cada momento hoje, e me alinhar com o meu poder hoje, damos espaço ao universo, para trabalhar sem insistir nas coisas. Sem ir exatamente, como planejamos. Definir uma intenção a cada dia dá foco à nossa mente subconsciente, e, finalmente, ao longo do tempo, dá direção à nossa vida. Essa única coisa por si só manifestará oportunidades, abundância e situações gratificantes, em que talvez as tenhamos perdido anteriormente. 4. Abençoe as pessoas, envie boas vibrações, imagine as rodeadas de luz dourada, etc. Você pode ter tudo na vida que quiser, se apenas ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que querem. Disse Zig Ziglar. Se pensarmos no que faríamos se fôssemos o governante do mundo, tivéssemos todo o dinheiro, o dinheiro, felicidade, amor, qualquer coisa à nossa disposição sem medo de perdê-lo, o que faríamos? Provavelmente gastaríamos nosso tempo ajudando nossos familiares, pessoas necessitadas, prestando serviço de alguma forma. Da mesma, forma, alinhar-se com o poder interior, é estar a serviço do mundo. E você não precisa de milhões de reais, bons carros ou grandes casas para fazer isso. Você pode fazer isso com uma simples benção, em sua cabeça ou dita em voz alta, de você para outra pessoa. Nós imediatamente nos alinhamos com nosso poder interior, quando residimos na energia de ser feliz pelos outros, e também enviar boas vibrações para aqueles que estão passando por momentos difíceis. O amor é a verdade suprema da fonte de energia, e enviando-o, dando ou mesmo dizendo coisas amorosas, para ajudar os outros em sua jornada, na verdade começamos a elevar nossa própria vibração no processo. 5. Uma palavra. Gratidão. A palavra mais poderosa, que podemos dizer a cada dia, momento a momento, é grato. Grato por me ajudar, imediatamente desperta o Mestre dentro de nós, e nos muda para uma energia onde recebemos mais e mais coisas pelas quais agradecer. E, novamente, mesmo que não saibamos como, ou porque um determinado momento está aqui para nos ajudar, simplesmente acreditando que está, nos abrimos para receber insights e clareza de nosso superior. Dessa forma, também estamos nos alinhando com total confiança, e fé com nosso parceiro na criação, o universo sempre amoroso. Gratidão. Namastê.